A equipe do Rio Grande Rural esteve presente em diversos eventos que aconteceram na região sul do estado. Confira agora os principais destaques da região. Aconteceu na primeira quinzena de abril, em Jaguarão, o 14º Encontro Regional da Pecuária Familiar. O evento itinerante, organizado pela Emater em parceria com o Sindicato Rural de Jaguarão, Prefeitura Municipal e parceiros locais, reuniu mais de 250 pessoas de 11 municípios da região. Com duração de um dia, o evento entregou uma agenda repleta de atividades essenciais para a promoção da cadeia produtiva da pecuária. É muito importante para a pecuária familiar, para a situação, melhoramento dos remães, para a região, para o município, uma atividade que é muito importante, com o nome social. Destaques para o 14º Concurso Regional de Borregas da Pecuária Familiar, que contou com a participação de 48 lotes de borregas de 11 raças diferentes, favorecendo o melhoramento genético dos rebanhos. Destaques também para o concurso de artesanato em La Ouvina, onde foram julgadas 42 peças de 24 artesãs em 10 categorias. São diversas categorias. Nós temos aqui crochê, tricô, jacar, feltragem, tecelagem e também temos categorias como inovação. Então, este concurso e este encontro regional, eles tendem a fortalecer a cadeia produtiva da ovinocultura da nossa região. Na ocasião, foi promovido também o 6º Concurso Municipal de Qualidade do Mel, com a participação de 15 amostras de 11 produtores, além do roteiro técnico Caminhos do Mel, que recebeu a visita de estudantes da rede de ensino pública e privada, juntamente com alunos da APAI. Houve ainda a entrega do Certificado Sabor Gaúcho para a Agroindústria Flor do Pampa, o primeiro estabelecimento do município a receber o certificado através do Programa Estadual da Agroindústria Familiar. E agradecer a Imatera pela força que me deu aqui no município, para a gente poder levar ao Estado e a gente que recebeu o Certificado Sabor Gaúcho, que a gente vai poder levar o nosso mel para as feiras mais importantes do Estado. Na segunda quinzena de abril, aconteceu em Rio Grande a tradicional mostra da terneira gérsei holandesa. Foram três dias de evento repletos de atrações como mateada, apresentações musicais, palestras, dias de campo e exposição de produtos locais na Feira da Agricultura Familiar. O evento foi promovido pela Imatera em parceria com a Associação dos Criadores de Bovinos de Leite e apoio da Secretaria Municipal de Agricultura de Rio Grande. Nada se faz sozinho. Eu queria aqui muito agradecer a associação que organizou junto com a Imatera e esse grande parceiro que temos aqui no município, que é a Imatera fazendo todo esse trabalho e trazendo o que tem de melhor tecnológico, o que tem de melhor de manejo, para que nossos produtores possam ter o melhor resultado. Destaques para a primeira edição do concurso de queijos, com sete participantes em quatro categorias. E para a segunda edição do concurso de ambrosia, com nove participantes em duas categorias. O concurso de ambrosia está nessa segunda edição e contou este ano com várias inscrições, tendo duas categorias, a categoria tradicional e a categoria inovação. Já no concurso de queijo, que é a nossa primeira edição, tivemos quatro categorias e, dentro delas, tivemos inscrições para três, Minas, Frescal, Colonial e Inovação. O objetivo dos concursos é valorizar a cadeia produtiva do leite com a produção de produtos artesanais, como também fomentar a segurança alimentar com o aproveitamento de matéria-prima existente na propriedade. Outro ponto importante do evento foi o julgamento da terneira, que contou com nove produtores e 25 terneiras das raças Jersey e Holandesa. A Mostra da Terneira é um evento que se repete anualmente e que tem um envolvimento muito grande do escritório municipal aqui de Rio Grande. E sempre, cada vez que esse evento acontece, a cada ano, a gente nota a melhoria do rebanho, principalmente da questão genética, que é muito boa aqui em Rio Grande dos bovinos leiteiros. Então, para nós, é um evento importante, ocupa toda a equipe, mas nos traz satisfação em ver a evolução do rebanho no município. Na segunda metade de abril, aconteceu em São Lourenço do Sul um encontro de mulheres pescadoras da Lagoa Mirim, Mangueira, Patos e Peixe. Um importante espaço de valorização e trocas de experiências, que reúne um público de aproximadamente 100 pessoas, oriundas de diversas colônias de pescadores, compreendendo a região de Pelotas e Porto Alegre, como a colônia Z2, de São José do Norte, Z43, de Tapes, Z3, de Pelotas e Z16, de Santa Vitória do Palmar. É uma grande satisfação participar desse encontro, onde as mulheres são as protagonistas desse evento, trazendo discussões do que representa este trabalho da mulher na pesca, na pesca artesanal, na pesca familiar, que é um tema que nós queremos levar, do pescador familiar, aquele pescador que realmente é quem cuida das nossas águas. O evento foi promovido pela EMATER, em parceria com a Prefeitura de São Lourenço do Sul, Banrisul, Cooperativa Coopar, Comerano Alimentos, FURG e UFRGS. Com o objetivo de comemorar o Dia da Mulher, buscando valorizar a força e o protagonismo das pescadoras nas suas comunidades, foram ministradas palestras com assuntos relevantes ao público. Principalmente pelas mulheres pescadoras, que muitas vezes não são reconhecidas como trabalhadoras. E, na verdade, são mulheres que trabalham muito, e muitas vezes até mais do que o marido. E esse evento hoje é bastante importante. E para seguir nessa luta que elas estão travando aí, para ter os seus direitos reconhecidos. A gente é a base da casa. Somos nós que fazemos tudo, é a gente que arruma toda a documentação de pai, marido, de avô, é a gente que manda na casa mesmo. E quando eles chegam aí, vem o nosso trabalho. A filetagem, tirar o filé, arrumar todo o peixe com aquele carinho que só a mulher sabe, vender, as finanças, tudo relacionado do peixe, desde que chega em casa, é a mulher que faz. Além de rodas de conversa e oficinas de produção de sabão, esponjas com redes de pesca e reciclagem de fios de redes para confecção de artesanato. Na oportunidade, foi lançada pela Emateria RS Ascar, a campanha de segurança alimentar Sementes e Mudas para a Continuidade da Vida, com distribuição de mudas de hortaliças e temperos, além de material didático sobre hortas em pequenos espaços, estimulando o cultivo para o alto consumo.